Luiz Gonzaga, o rei do baião, é uma figura icônica da música brasileira. Nascido em Exu, Pernambuco, em 1912, ele deixou um legado inestimável que transcende gerações. Vamos explorar a vida e a carreira desse artista singular. Luiz Gonzaga cresceu em um ambiente repleto de música tradicional nordestina. Seu pai, Januário, tocava sanfona, e essa influência marcou profundamente o jovem Luiz. Ele também foi inspirado por ritmos como o baião, o xote e o chachado. A sanfona, ou acordeão, tornou-se o instrumento central na vida de Gonzaga. Ele popularizou o baião, um estilo musical que mistura elementos do forró, do xote e do sertanejo. Suas canções celebravam a vida no sertão, o amor e as tradições culturais. Em busca de oportunidades, Gonzaga mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 1940. Lá, ele enfrentou desafios, mas também encontrou sucesso ao gravar músicas como Asa Branca e Baião. A colaboração com o letrista Humberto Teixeira foi fundamental. Juntos, criaram hinos como Juazeiro, Xote das Meninas e Paraíba. Gonzaga era conhecido por seu chapéu de couro, sua sanfona e sua voz inconfundível. Ele levou a cultura nordestina para todo o Brasil e além. Seu sucesso internacional incluiu apresentações nos Estados Unidos e na Europa. Recebeu títulos como Doutor do Baião e Cidadão do Mundo. Sua música continua a inspirar artistas contemporâneos e a emocionar plateias. Luiz Gonzaga faleceu em 1989, mas sua música permanece viva. O Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, é dedicado a ele anualmente. Seu legado é eterno e suas canções continuam a embalar corações e a celebrar a cultura brasileira. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada... Muito obrigado por sintonizar, curtir e comentar. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.